Estás a ver o que eu vejo Estás a ouvir o que eu ouço Posso ouvir o som do trupel Um tremor abaixo do céu O que é morto volta a viver Eu sei, vai acontecer, entrega-se o rei, céu Vejo sinais e maravilhas Explosões e cores vivas O que é morto volta a viver Eu sei, vai acontecer, entrega-se o rei, céu Volta a vida Tu que dormes Cristo é vivo Somos vivos Aleluia Aleluia Ele desceu O sepulcro está vazio O que é morto volta a viver Eu sei, vai acontecer, entrega-se o rei, céu Volta a vida Tu que dormes Cristo é vivo Somos vivos Deus Deus Nos altos Deus Estão abertos Cristo é vivo Cristo é vivo Cristo é vivo Somos vivos Deus Nos altos Nos altos Deus Estão abertos Cristo é vivo Cristo é vivo Somos vivos Deus Se tu vejo O que eu vejo A tumba está vazia Então sabes O que eu sei Que tudo é possível Se tu vejo O que eu vejo Tu me está vazia Então sabes O que eu sei Que tudo é possível Se tu vejo O que eu vejo Então sabes O que eu sei Se tu vejo O que eu vejo Se tu vejo O que eu vejo O que eu vejo Então sabes O que eu vejo 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 Explosões De cores Vives Volta a vida Tu que dormes Cristo é vivo Somos vivos Os delos altos Seus Estão abertos Cristo é vivo Somos vivos De Ele O que eu vejo Como eu vejo ... I